É muito comum a gente trazer aqui o homem que agrede a mulher, mas nesse caso, é um caso que a mulher está sendo investigada por agredir o ex-companheiro. Delegada, boa tarde. Boa tarde, Oloares. É um prazer estar aqui mais uma vez participando do programa com você. E a gente está à disposição para esclarecer aí esse caso. Bom, explica pra gente como é que aconteceu essa história, como é que se deu esse crime aí. Então, Oloares, na verdade, a delegacia da mulher, como todos sabem, não tem atribuição para investigar o fato onde o homem é vítima. Esse caso chegou até a de Anja Aparecida justamente porque um dia após o fato, a mulher registrou uma ocorrência em uma delegacia aqui de Aparecida. E nós recebemos então essa ocorrência. E esse homem foi até a mesma delegacia para registrar a ocorrência em desfavor dela. Como já havia uma ocorrência registrada, ele foi encaminhado aqui para a de Anja. Nós ontem procedemos à oitiva dele. Na verdade, Oloares, são discursos, argumentos totalmente contrários. Ela alega aqui na delegacia, no registro de ocorrência, que na verdade ele tinha um relacionamento conturbado e que ela fazia sabão caseiro e que guardava soda na bolsa, porque ela acordava muito cedo para ir trabalhar e por medo de madrugada ela carregava essa soda na bolsa. Ele já rebate essa argumentação dizendo que ela nunca fabricou sabão caseiro, que o relacionamento dos dois já estava praticamente acabado, que ele já tinha empalhado sair de casa por diversas vezes e ela agredia ele, não permitia que ele saísse. E ele disse que quando viu essa soda, há mais ou menos um mês atrás na casa dele, ele treinou e questionou a ela do que se tratava. E ela falou, olha, para fazer sabão caseiro. E ele alega que ela não sabia fazer esse sabão. Então, no dia do fato, ele estava na casa de um amigo, quando ela foi até lá e os dois começaram a discutir, ele não queria conversar com ela, ele alega que o relacionamento por ele já estava acabado e ela então joga esse líquido no rosto dele. Ela fala que por medo dele atacá-la, dele agredi-la, ela jogou esse líquido no rosto, então, desse homem. A delegacia da mulher, Oloares, vai proceder à oitiva de testemunhas, né, vizinhos que estavam lá, o próprio amigo dele, e outras testemunhas para a gente conhecer esse fato. Porque a delegacia da mulher é uma delegacia, Oloares, que investiga crimes realmente praticados contra a mulher. Mas naqueles casos também, onde a mulher apresenta alegações que não são verdadeiras, essa mulher pode responder, sim, por um crime de denunciação calumniosa. Então, nós vamos apurar o caso, apurar todos os detalhes, para chegar ao final e falarmos a convicção, né, de qual é a versão que realmente reproduz a realidade do fato. Se é a versão dela ou dele. Ele realmente ficou bastante machucado, como as imagens mostram, né, os machucados, e ele pode ficar, inclusive, com uma lesão aí no olho direito, permanente. É bastante grave, bastante séria essa situação. Olha aí, gente, olha como é que ficou aí, né, essa imagem mostra como é que ele era e como é que ele está, né, com o curativo depois desse fato. Agora, independente de motivação da delegada, é triste a gente ver a que ponto, né, muitos casais chegam, né. Parece que é uma disputa de poder quem manda mais, quem tem mais força. É um negócio que parece que vai se agravando a cada dia que passa, porque por trás de tudo isso aí está uma disputa de poder. Não é amor, não é ciúme, nada disso, não. É uma disputa de poder quem é que manda o relacionamento, eu ou você. Então, vocês estão acostumados com isso e a sensação, estou dizendo, a sensação que a gente tem é que se agrava a cada dia, né, delegada? Sim, a sensação que a gente tem, Aluares, é que um simples motivo, um motivo muito útil, é razão, é fundamento para que o ser humano agrida o outro, né. E isso a gente fala, como você disse, independente de ser homem, mulher, a vítima. Parece que o ser humano perdeu a noção de respeito, perdeu a noção do que é realmente você respeitar o próximo, né, e aceitar a situação, como, por exemplo, o rompimento de um relacionamento. Tanto o homem quanto a mulher parecem que não aceitam receber o irmão, né. Então, aqui nós estamos acostumados realmente a ver isso praticado contra as mulheres. E a gente vê um caso aí, onde ele alega, né, que o fim do relacionamento não foi aceito por essa mulher. Então, nós vamos investigar a fundo para verificar qual é a versão que condiz com a realidade do fato. É lógico, mas é lamentável, é uma situação realmente que nos deixa perplexos a cada dia.